Mais um programa especial no DATV, o canal da Diocese de Apucarana. Hoje com alegria aqui com o Luizinho Vecchiato para nos falar um pouco desses dias que antecedem a apresentação do Teatro Paixão de Cristo, esse ritmo acelerado que estão vivendo já dos ensaios, do restante dos preparativos, porque afinal de contas é um grande evento a ser realizado com um público acima de 15 mil pessoas presentes, além das transmissões todas, que existem alguns veículos que o fazem também. Luizinho, a cada ano que passa, podemos dizer que se tranquiliza pela experiência ou o desafio aumenta diante de uma apresentação com alguma coisa nova a se levar? Olha, cada ano que passa, ele se torna mais envolvente, cada ano que você vai participando do teatro, tanto o elenco como as pessoas que estão assistindo, vocês vão vendo que tem coisas diferentes, por isso que nós fazemos toda uma estrutura de mudança, tanto do elenco esse ano, todas as pessoas que estavam no setor estão em outro, quem estava em soldado está em povo judeu, quem estava em povo judeu está na interseção ou está na secretaria e todo o texto do teatro, você trabalha em cima do evangelho, que está nos quatro evangelhos, trabalha algumas coisas que estão nos evangelhos apóstolos e traz para as pessoas essa vida dentro das cenas, que ela tem que ter começo, meio e fim, principalmente nas curas, porque às vezes na Bíblia ela está ali simplificada, então você tem que dar a vida para esse personagem que as pessoas possam entender. Então o desafio de cada ano é melhor, é maior, porque cada ano tem que ser melhor do que foi o ano passado, então ele traz para você o teatro, é como você ir na missa, eu falo sempre, você se envolve nele toda a parte espiritual, para as pessoas que possam estar na plateia acompanhar. E falando agora com você que é o protagonista, o personagem ali principal, qual você poderia descrever, Luizinho, de todas as cenas realizadas ao longo desse tempo, que você enfrenta uma dificuldade maior para que ela aconteça? Olha, a cena, por exemplo, da Via Sacra, com a crucificação, é uma cena que nós quase não ensaiamos, eu não gosto de ensaiar ela, porque é uma cena de vivência, então é uma cena que você tem que se entregar, eu acredito que é uma entrega, é o que acho que é o ápice do teatro, e você envolve as pessoas que estão em sua volta e envolve a plateia, quem está em casa. Então, por exemplo, esse último domingo a gente passou sem a cruz, só para marcar ela, e eu acredito que é uma cena até de, que você, é a tua entrega, da transformação mesmo, mas a vida pública de Jesus também tem vários milagres, a mulher adulta, eu acredito que todas elas são envolvente, eu acredito que o grupo em si, às vezes no início do ensaio, o elenco, as pessoas que estão até para ir para gravar, ele não está entendendo direito o que está acontecendo, porque falta essa entrega do seu personagem, falta quem era aquele personagem, é isso que nós temos que trabalhar com o elenco, ele tem que ver quem é esse personagem há dois mil anos atrás, o que ele estava fazendo, que ele estava naquele calor no domingo à tarde e comentamos, está calor aqui, você imagina que lá estava 10 graus a mais ainda, 40, com sensação térmica de 45 graus naquele deserto, passando fome, passando sede, então o que nós estamos fazendo, né? Então eu acredito que o que marca nós mesmo, eu falo que é uma cena de dificuldade que nós temos, são essas, mas apresentar a paixão de Cristo nesse dia, por exemplo, que nem agora, 25 de março, não é fácil, existem nossas batalhas, existem nossas dificuldades, por mais que nós estamos de joelho no chão, mas nós somos humanos e nós temos as nossas, nossos conflitos, nós temos, a partir do momento que você está em uma evangelização, quem é líder de uma comunidade, um padre, um ministro, um diácono, sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, então você está levando uma mensagem de fé, você está mexendo com alguém, você está mexendo com alguém, então você está mudando uma vida, você está salvando uma alma, você está mexendo com o cristianismo, é um contexto muito grande, porque hoje ele não está restrito só aqui na cidade de Arapongas, ele começou lá no Salão Paroquial, ele foi para um ginásio de esporte, hoje ele está nesse local no Parque das Nações, está com a mídia acompanhando, grandes canais de televisões passando, então você mexe com muita gente, né? É, Luizinho, na verdade é uma encenação, mas de uma vida real, de uma história muito conhecida e uma história que realmente tem o poder de transformar as vidas, que é a história de Jesus Cristo. Por isso fica aqui mais uma vez o convite para vocês, próximo 25 de março, que é o Domingo de Ramos, podemos fazer da nossa tarde uma tarde diferente, sair do conforto de nossos lares, dos programas de TV que estamos habituados e irmos no Parque das Nações, a partir das 18 horas eu falo que já é interessante começar a interagir com os personagens, escolhemos o nosso lugar para ficar ali, que a partir das 19h30 teremos mais uma vez a apresentação do Teatro Paixão de Cristo, já uma tradição na nossa cidade. Agradecemos a presença do Luizinho conosco mais uma vez e deixamos aqui esse convite e o DA sempre mostrando para vocês aquilo que temos de melhor. Fiquem conosco. Agradecemos a presença do Luizinho.